Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Que conta de bão. Eu conto que hoje, dia 8, sexta. Ah, sexta, minha linda, você chegou à nossa caminhada já já. Hoje, a abertura da caminhada, queria fazer uma homenagem para as mulheres da minha vida. São quatro. Quatro mulheres, Dona Cida, minha mãe, Rosana, minha namorada e minhas duas filhas. Malíria e a Carol. Carol e a Malíria. Essa data de hoje, que todos falam, Dia Internacional da Mulher, na verdade é mais que uma data comemorativa, concorda? É uma data de conscientização, na verdade. Eu acho que quando houver mulher morrendo pelas mãos dos companheiros, apanhando, sendo agredida, moral e verbalmente, criando filho sozinha, enquanto houver abusos sexuais, estupros, enquanto a mulher for julgada pela roupa que usa em lugares que frequenta, enquanto o seu salário for menor que o dos homens, independente do currículo ou da capacidade. O direito de ir e vir foi polido, polido, né? Porque a XY não é um lugar de mulher. Enquanto, 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 enquanto haverá luta, haverá indignação, haverá oito de março, junto com elas, a gente fica forte, não é só elas não, viu? Respeito deveria ser exigido, mas já que falta... Bom dia. Bom dia. Vamos gritar por eles. Não só as minhas quatro mulheres, mãe, namorada e filhas. Vocês vão ser tudo aquilo que vocês quiserem, viu? A gente está falando hoje do Dia Internacional da Mulher, né, Mari Franco? Mas todos os dias são dias de vocês. Mas é bom que exista um dia para celebrar e valorizá-las. Mulheres que são fantásticas, outras que se consideram vítimas de tudo e de todos. Vamos falar de mulher fantástica? Vamos! Ser mulher é, por si, só uma razão para se sentir fantástica, né? Todas podem andar com belos penteados, joias únicas, sapatos lindos, acessórios incríveis, maquiagem perfeita. Em resumo, o mundo trabalha para as mulheres. Além disso, só a mulher pode ficar grávida, sentir, sentir um ser desenvolver-se dentro dela. Isso é incrível, hein? Mulheres fantásticas governam o mundo diretamente e indiretamente, e todos sabem disso. Exigem muitas qualidades, quase que exclusiva das mulheres fantásticas, que podemos destacar. Começando com a paciência, só as fantásticas têm capacidade de educar filhos de forma paciente, fazendo deles grandes homens ou grandes mulheres. Sendo que a figura materna constitui 90% da personalidade de cada indivíduo, não é? contribuindo, assim, pelo equilíbrio emocional. A mãe tem, por isso, um papel-chave na felicidade dos filhos, viu? A prudência é outra qualidade da mulher fantástica. Ela sabe como dizer as coisas e em que momento e a quem. Mulher fantástica também é inteligente. E esta inteligência ajuda a evitar muitos problemas, viu? A mulher é especialista em adaptar-se a situações mais difíceis e resolvê-las de uma forma magistral. As mulheres leem muito, por isso aumenta a capacidade emocional e intelectual. Mulheres inteligentes pesquisam temas que, apesar de não lhe interessar, permite aumentar o seu conhecimento a todos os níveis, não é? Mulheres fantásticas têm essa grande capacidade de controlar suas emoções, conseguindo manter a paz, a harmonia na família e no trabalho. Quando a mulher fantástica se zanga, faz isso de forma inteligente e íntegra. Outra qualidade na mulher, capacidade de organizar uma casa, não é? Todos colaboram? Sim. Tem dúvida. Mas não somos nós, homens, que temos que ter a sensibilidade de ver, de observar, de aprender que elas têm sensibilidade e capacidade que permite ter tudo limpo e organizado. Mulher fantástica também adora dar coragem, aguenta problemas difíceis e sempre com sorriso e sem se queixar. O equilíbrio também define uma mulher fantástica, não é? Então, as fantásticas mulheres que estão por aí, hoje e sempre. Parabéns. Esse papo de abertura é texto da Margarida Lucas. Margarida, bom texto, hein? Ligado à Associação do Bem-Estar Social. Contribui o bem-estar de idosos principalmente. Parabéns, parabéns, viu? E escreve também a Margarida Lucas para o O Segredo. Mari Franco está dizendo aqui, bom dia, parabéns pelo dia, Mari. Carlos Roberto. Carlinho é fã da WWE, aquela luta americana que eu transmiti no SBT. Pois é, sou eu do tempo bom, hein? Tempo bom. Então, ó, um brinde, dia 8, para as mulheres. Para as mulheres que eu citei na abertura, minha mãe, namorada e filhas. Para você que me acompanha sempre aqui, que é esposa dos meus amigos, que é filha dos meus amigos. Para você que é esposa dos meus clientes, parceiros. A todas, viu? Parabéns. Um brinde, da Ibirá. Mineral e Alcalina PH, acima de 10. Restaurante Dinastia, alta gastronomia culinária internacional. Ó, dia 16 agora. A partir de 16 até 31, vai acontecer Otlete Black Tie. Dentro do restaurante Dinastia, aqui em Sorocaba, viu? Vestidos de 7 mil, 10 mil reais, que você encontra na Black Tie da Rebouças, em São Paulo. Vão estar aqui, ó, por 1.990. Conhece alguém que vai casar e eu estar desencalhando? Agenda um horário, viu? Tenho certeza que você vai fazer um bom negócio comprando um vestido a partir de 1.990. Ah, Black Tie e Dinastia. A partir do dia 16. Otlete Noivas e Festas. Isso é legal. Eu vou estar lá para mostrar, viu? Tá bom? Em nome da Bona, o pneu da General Carneiro. Não vende pneu só. Vende tudo para o carro. De para-choque a para-choque. Passa lá, faz um check-up de 50 itens, viu? Fala assim, ô, ô, Caio. O Gerberus está falando a caminhada lá. É sério esse negócio? Você vai olhar 50 itens no carro e não vai pagar nada? Ainda vai ganhar um linhamento de direção? Não, isso. Se o Caio não tiver ela, você fala com a Jaque, tá? A Jaqueline vai te atender. Bona, o pneu da General Carneiro é uma rede. 60 lojas, 7 status. E tem aqui, em frente ao posto 10 na General Carneiro. Marca aí, bono, pneus. Em nome da i7cursosonline.com Está na hora de dar um up na carreira. Navega lá. Quantidade de cursos impressionante. Um princípio pequenininho. Você estuda na hora que você quiser, filho. Navega lá, i7cursosonline.com É nome também do ateliê Ótico Malu Reder. A Malu é face designer. Vai escolher com você o óculos ideal. Tanto de grau quanto de sol. De acordo com o perfil. Tempo atrás, a minha vendedora falava Nossa, seu Jarbas. É a sua cara. Que cara, ô. É perfil agora, filho. A Malu vai ajudar você. Porque ela é face designer. Ajuda na escolha do óculos ideal. Tem armações lá, italianas. Únicas, viu. Tipo, só você vai ter. Ó, que legal. Essa aqui é a Malu Reder, ó. Uma delícia esse óculos. É nome também. Soromóveis. Móveis pra escritório, pra informática. Você trabalha num lugar que as gavetas dessa mesa tão ruim, filho. E a cadeira, então. As rodinhas, elas não rodam. Elas se arrastam. Soromóveis.com.br. Vende pra todo o Brasil. Navega. Vitus.ag, aplicativo da minha rádio futebol. Foi criado pela Vitus, viu. Vitus.ag, porque o mundo é mobile. E também o nome da gelada e rápido. Ó, fim de semana chegou. Fim de semana você tá fazendo churrascão. Comemorando com a esposa e filha do dia da Internacional da Mulher. Acabou a cerveja. Você tá de brincadeira. Liga pro Marcelo. Navega aí no Face. Você vai mandar entregar na sua casa. Geladinha e rápida. No Facebook. Com certeza vai se atender rapidinho com a sua cerveja geladinha. Em poucos minutos na porta da sua casa. Ó, entrou aqui também na mensagem a minha cunhada. Luciana. Oi Lu. Parabéns pelo dia aí. Pra você e pra filha, viu. Parabéns aí. E pra sua mãe também. Sogra do meu irmão, muito agradável. Parabéns. Bem, nossa caminhada tem mais um tempinho aí. Dia das Mulheres. Pensa as mulheres aí, viu. Se tiver uma ideia legal pra melhorar o mundo. Você tem uma ideia boa pra melhorar o mundo. Você tem, você tem. Eu vou curtir e vou amar, viu. Você tem sonhos, mensagens, fotos. Outras coisas lindas pra alegrar. Outras de otimismo. Todos vão curtir e amar. Mas ó, você só tem post de tragédia. Pessoas, animais, sofrendo, agonia. Eu não vou curtir e nem vou olhar. Eu vou ocultar. Eu vou deletar você. Vamos nos unir contra a maldade do mundo? Estamos cansados de saber que existe. Sim, mas não ficar ajudando a disseminar mais ódio e violência. Escute, dialogue, entenda, compreenda, concorde, discorde. Mas, acima de tudo, respeite a vida privada e as suas opiniões. Críticas construtivas pra ensinar e pra ajudar a melhorar a vida das pessoas? Boa! A gente não pode esquecer que estamos todos do mesmo partido político chamado humano. E nessa mesma localidade partidária chamada Terra, defendemos, defenderemos sempre os mesmos ideais. A vida. Então, o único caminho pra ter um bom resultado é o perdão, a união e a paz. Já errei? Já. Já briguei? Poucas vezes. Já discordei? Já. Mas agora o importante é que eu também já reconheci meus erros, já perdoei. Erro dos outros. Faça também. Pra que o ódio seja definitivamente eliminado da face da nossa terra. De ganhamos a qualquer tipo de violência. Seja paz. Faça essa ideia adiante. Não deixe nossas crianças e nossos jovens acharem normal odiar, defender, ridicularizar. Pessoas animais e pior, não aposta aqui no Face. Violência só gera violência. Paz, amor e união. Concorda? Isso aí. Paz, amor e união. Bem, agora eu vou dar aquela passadinha básica na minha rede social pra saber quem é que tá navegando aqui hoje. Ó, antes de falar disso, irrita, né? Domina o Facebook pra mim. Pro Jarbas aqui, ó. Às vezes até a Rosana tá navegando aí. Eu tô aqui sentado numa poltrona. Eu dou risada com o Facebook. Tem postagens inteligentes. Mas tem coisa que irrita, que domina. Você tem aquelas pessoas que mais lhe tiram do sério. Amigo, mãe, tio, namorado, namorada. Quem quer que seja, temos alguém sempre que sabe apertar a ferida. E fazer é sair do sério, né? Porém, você já percebeu que normalmente essas pessoas são mais, que mais conseguem que façamos coisas que não queremos? E, em outras palavras, pessoas têm influência sobre a nossa decisão. Mas por que que isso acontece? Já se perguntou? Ó, é simples a explicação. O funcionamento nem tanto. Quando alguém sabe como provocar você, falar a verdade ou até mentiras, que tire do sério. Essa pessoa está tirando a sua concentração e fluxo sanguíneo da parte racional, elevando quase toda essa energia pra parte emocional. O que quer dizer isso? Quer dizer que você fica mais reativo e sucessivo. E suscetível, a palavra, aos impulsos. O que significa ter menos controle, concorda? Se você não está completamente no comando das suas decisões, fica mais fácil pra pessoa do outro lado conseguir identificar, ou indicar, ou provocar as atitudes mais adequadas a ela. Ou seja, você virou uma marionete. Quase uma marionete. De uma forma mais simples. Quem te irrita, te domina. A questão é se preparar melhor pra conversar com essas pessoas, procurar pontos que ela pode explorar e como lidar com elas. Evitar embates duros, pra que a outra pessoa não veja como aniversário na discussão. Mas como alguém que está procurando uma solução em conjunto. Assim, ela poderá utilizar menos artifícios que tirem você da base emocional. Não tenha medo, especialmente vergonha de pedir licença pra ir pro banheiro, pegar uma água. Esse tempo estratégico pra respirar pode ser fundamental pra evitar decisões das quais você vai se arrepender. Por fim, tenha sempre em mente o seguinte, no momento que você perder o controle com alguém, essa pessoa aumenta consideravelmente o poder de manipular. Verdade. Lembre disso, viu? Texto de Jader Menezes. Jader, o Jader foi um cara empreendedor, consultor. Ele fundou o site O Segredo. Puxa vida, Jader. Jornada é compartilhar conteúdos relevantes que tragam grandes impactos positivos na vida das pessoas. Jader Menezes. Parabéns. Eu não sabia que você que tinha criado, Jader. Fundador do Segredo. Quantas pessoas vocês ajudam, hein? Parabéns, hein? Muito bem. Bom, agora aquela passadinha básica. Agora sim. Com essa imagem de fundo aqui, ó. Quem está fazendo aniversário hoje, hein? Deixa eu ver. A Marília está comigo aqui, minha filha. Oi, filha. Parabéns pelo dia. Adelmo. Querido Júnior, quem vai comer bolo lá de casa hoje de aniversário? Oriô, oito ou de Internacional da Mulher. Deixa eu ver. Em nome da Alphapolo e da Personalize. Duas empresas do Marcos Pereira e pela Lilian. Ó, a Polo do Marcão tem um botão aqui, ó. Nenhuma outra tem, viu? Fabrica do P ao GG 5. Está usando o uniforme aí da empresa? Marca aí. Alphapolo e Personalize. Deixa no inbox depois que eu apresento o Marcão para você, tá bom? Você vai adorar ter o uniforme da sua empresa com eles. Criando o uniforme para o Brasil todo. Ó, aniversário hoje. Ana Estela. Oi, Aninha. Parabéns, Ana. Tenho acompanhado você. Aliás, conheci a Ana aqui em Sorocaba. Temos um amigo em comum. Né, Aninha? Parabéns, Ana. Pelo trabalho também que você faz já na sua região, viu? A Ana mora em Recife. Parabéns. Ana... Poucas pessoas fariam o que você fez, viu, Ana? Parabéns. Ela transformando o sonho de 15 adolescentes em realidade. Imagine você assumir 15 adolescentes. Ana? Buscaram o que essas pessoas necessitam. Ana, você é uma guerreira, Ana. E tem uma história maravilhosa. Faz aniversário também. Fabiola Pedraça. Oi, Fabiola. Parabéns. Sara Muniz. Parabéns, Sara. Tatiana Oliveira. Parabéns, Tatiana. O que mais? Rafinho Showa. Rafa, parabéns. Priscila Pesuol. Oi, Priscila. Parabéns. Oswaldo Petinelli. Oswaldão. Parabéns. Leda Maciel também faz aniversário. A Mônica Savase. Parabéns, Mônica. Natasha Caterine. Oi, Natasha. Parabéns. E também a Keila Moura. Nossa, que bonita a Keila. Parabéns, Keila. A Keila Moura em Goiânia. Você viu? Tem gente. A Ana de Recife. Deixa eu ver aqui. De Goiânia, a Kelly. A Fabíola de Manaus. A Sara de Sorocaba. A Tatiana Moura em Votorantim. A Rafa também de Sorocaba. Rafinha. Quem mais? Priscila é de São Paulo. Oswaldo também de São Paulo. A Leda de Brasília. Oi, Leda. A Mônica de Vargem Grande do Sul. A Natasha é de São Paulo. E a Keila é de Goiânia. Você viu? Tem gente do Brasil todo vendo a minha caminhada aqui. Um beijo também para as mulheres que navegam aqui do dia delas. Mari Franco, que eu já falei. Mari está sempre aqui. Parabéns pela família, viu? Linda sua filha, hein? A Elisângela, a Regina também. Parabéns. A Adriana Zanotto. A todas as mulheres que acompanham aqui a nossa caminhada com o conteúdo. Vamos embora? Fechou, né? Obrigado mais uma vez pela companhia. Vou passar na Iberá para pegar mais uma água. Tem uma reuniãozinha lá. O Espaço Virar virou uma sala de reunião para mim. Marca um café. É gostoso. Papo agradável do Jair e da Gisele. Atendimento muito bom da Pâmela, da bela Pâmela e também do irmão, o Cris. Você está bem? Bom dia, Marcos. Bom dia. Semana que vem eu vou fazer uma agenda aqui. Sabe que essa caminhada aqui, eu faço, claro, com muita gente vendo, mas é meio solitária. Você quer caminhar comigo do meu lado aqui? Mas tem que acordar cedo, viu? Moro em Sorocaba, no Campolim. A gente vai bater no palco. Você vai ver como é que eu faço essa caminhada aqui, essa interatividade aí. Às vezes a pessoa tem curiosidade. Pode ir você, ver seu marido, ver esposa, traz o cachorro. Vamos combinar? Então deixa no inbox aí o dia que você pode. Eu estou todo dia aqui. Todo dia, cedinho. Já estou aqui no Parque Campolim, no Parque Carlos Alberto de Souza. Tá bom? Vambora! Obrigado mais uma vez pela companhia aí, tá bom? Tchau, e vê se você consegue compartilhar aí se você gostou do assunto. Né? Isso é muito legal. Saber que outras pessoas também estão vendo, né? Tá bom? Um abraço, se cuida. Se precisar, você sabe, eu estou aqui no Parque Campolim. Opa, caiu aqui no Parque Carlos Alberto de Souza. Tchau!